De volta aqui da rua de Roma negada! Hoje é o 26 de dezembro, se aproximando o final de ano. Olha, a gente foi várias vezes, vários pontos turísticos, várias. A gente procurando o Papa. Mais uma vez foi o Vaticano, não achou. Mas cê escuta aí a matéria que a gente gravou hoje de manhã. Continuando a procura, visitando o museu em Roma. E eu com a Roma de ré aqui, eu... É oce de pio de pio que não manda, eu te enriqueco! É que a gente não sai e fica em exposições dentro do museu. Olha, puleira! Opa, né? Na piada aí, pra que pra esquerda vai para o Sacrário de Levoniele. Levoniele. Oque Shopping. Oque Shopping. Espais musicais. Espais musicais. Os... os Tita. Os Tita? Quem é os Tita? É do Tiga, do Tiga. E aqui é tolete. É tolete. É tolete, é de meta. É horrível. É horrível. Oh meu Deus. Vamos subir mais um pouco, 180 de grau. Vamos lá para o supercargo. Vamos ver aqui. Aqui nesta parte da piada, vamos ver. A presença de Carlo Azzeglio Ciampi. A presença de Carlo Azzeglio Ciampi. Esse inglês está ótimo. Presidente da República Italiana. Presidente da República Italiana. Cuesta sala. Cuesta sala. Estata delicata. Estalta delicata. Estalta, mamãe, estata. Est... Olha lá. Resistência. 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 Del Militare Internat. De Militare Internat. De Militare Internat. E aqui também está enterrado e saiu de Boca Mola o motorista de ônibus. Ah. Que foi assassinado brutalmente a golpes de faca. É ruim. É ruim. É ruim. Ele levou duas balas a golpe de peixeira. Hum. Vinte e sete de... Janaio. Janaio. Janeiro. Janeiro, né? É. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. O que deve estar longe de toalete aí. Toalete. 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 Desfecho. Desfecho, Carlinhos. Desfecho, Carlinhos. Bom, mamãe, é muito importante para você, para não decepcionar o papo. O seu filho. O seu filho. O seu filho. Vietato. Vietato. Fumário. Fumário. Quer dizer que é proibido fumar. É, só pode fumar no mato. Vietato. Vietato.